Eu vou ensinar como é que avalia e resolve a rejeição 1003. Primeiro eu vou explicar o que é a rejeição. Essa rejeição 1003, ela basicamente é um erro que acontece no processamento do fiscal que ele não sabe exatamente o que é. Ele não tem como explicar mais detalhes do erro, é uma exceção mesmo. Geralmente é uma exceção de banco de dados. Então vamos lá. A única forma de descobrir o problema, a causa do erro 1003 é avaliando o log do doc fiscal. Então vamos lá. O log pode ser encontrado nesse caminho aqui. C, pccsist, produtos, docfiscal, logs, docfiscal, traço geral, ponto log. Eu recomendo sempre abrir ele no navegador porque você tem o recurso de DF5 e ele atualizar o log. Então vamos lá. DF5, vou arrastar até o final. Aqui está dando alguns problemas de lentidão na minha base, por conta de ser base local, eu estava usando a VPN, então o acesso é um pouco mais lento. Mas o erro, olha aí. O erro é isso aqui. É a exceção que está dando. Divisor igual a zero na NFE produto saída. Esse erro aqui eu que simulei, justamente para mostrar o erro aqui para vocês. Então eu fui lá na função de produto e coloquei uma divisão por zero. Então aqui, para você visualizar no log, você pode até reparar que a exceção fica alinhada um pouco à direita. Então você consegue visualizar de uma forma mais fácil. O log normalmente é assim, alinhadinho, mas a exceção vai estar um pouco alinhada à direita. Então fica mais fácil visualizar. Aqui no início da pilha ele sempre vai mostrar o que aconteceu exatamente. A exceção é montar o lote. O 1.3 é sempre uma exceção a montar o lote. Então ele não conseguiu executar o select por conta de divisão igual a zero. Basicamente, eu vou lá na função e corrigi o problema. O problema foi esse aqui que eu coloquei somente para simular. Então apaguei, F8. Agora eu volto na 14.52, a nota está aqui. Eu vou reenviar ela para um novo processamento. Aqui eu não vou conseguir simular o processo completo, porque meu ambiente está um pouco lento, está instável, justamente por conta dos problemas que eu falei no início. Além disso, eu tenho mais uma série de notas aqui para enviar. Então pode ser que demore um pouco para a gente aprovar aquela nota especificamente. Mas basicamente essa é a solução da rejeição 1.013. Na verdade, essa é a forma de avaliar essa rejeição. Aqui eu posso reenviar todas, porque agora eu já ajustei a função. Provavelmente nos próximos minutos vai começar a aprovar minhas notas aqui. Basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo. E até a próxima dica. E até a próxima dica.